Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e agora nós vamos aprender como resolver exercícios envolvendo leis de Newton. São os famosos exercícios de bloquinhos da física. E, para resolver esses exercícios, nós temos uma receita que sempre funciona. Coloquei aqui no cantinho. São quatro passos. E se você segui-los direitinho, você vai conseguir resolver qualquer exercício desse assunto. Legal? Então, aqui está a nossa receita, que é passo 1, isolar os corpos. Passo 2, marcar as forças. Passo 3, escrever as equações. Passo 4, resolver o sistema. É sempre assim. E, como exemplo, eu peguei esta situação que você está vendo. Um bloco A de 3 kg de massa, numa superfície sem atrito, ligado por um fio que passa por uma roldana, a esse bloco B que está aqui pendurado. E ele tem massa 2 kg. Eu quero saber duas coisas. A aceleração desse sistema. E depois, a força de tração nesse fio que está unindo os dois blocos. Então, vou descobrir primeiro a aceleração e depois a força de tração no fio. Legal? Vamos lá? Primeiro passo. Isolar os corpos. Para ganhar tempo, isolei. Desenhei os dois separados aqui na lousa. Então, o primeiro passo. Check. Agora vamos marcar as forças que atuam em cada um desses corpos. Olha só, pessoal. Vamos começar do bloco B. Que forças atuam aqui? Primeiro. O bloco B tem peso? Tem. Peso do B é uma força que, naturalmente, puxa esse bloquinho para baixo. Aqui, ó. PB. Então, marcamos o peso. Tem força normal aqui? Não. Por quê? Porque a força normal acontece quando o bloco está em contato com alguma superfície. Exemplo. O bloco B está encostado no chão? Está encostado na parede? Está encostado no teto? Não. Se ele não está encostado em nenhuma superfície, não tem força normal. Terceira pergunta. O bloco B está sendo puxado por algum fio? E a resposta é sim. Tem um fio esticado aqui, preso ao bloco B. Se tem fio, tem força de tração. Legal, gente? Então, tem aqui o fio na parte de cima do B. Então, para cima, eu tenho a força de tração. Olha aí. T. Certo, gente? São só essas duas forças no bloquinho B. Vamos agora ao bloco A. Vou fazer as mesmas três perguntas. Tem peso? Tem peso? Claro. Se está aqui no planeta Terra, vai ter força peso. E peso sempre puxa para baixo, pessoal. Então, aqui eu tenho o peso de A. Tem força normal? Sim. Por quê? Porque o A está em contato com uma superfície. Ele está em contato com esse chão aqui. Beleza? Então, tem força normal. Força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Forma sempre 90 graus com a superfície. Ou seja, se o chão é horizontal, a normal está na vertical. Ele empurra esse bloco para cima. Tá bom? Então, se o chão é horizontal, vai empurrar o bloco A para cima. Olha aqui a força normal. N. Tudo bem? E tem algum fio preso ao bloco A? Sim. Tem esse fiozinho aqui. Né? E se tem esse fio preso do lado direito, ele puxa o A para a direita. Com uma força de tração. Letra T. Observem uma coisa, pessoal. Eu coloquei PA e PB. Porque os pesos de ambos os blocos são diferentes. Certo? Um tem massa 3. Outro tem massa 2 kg. Então, os pesos vão ser diferentes. Agora, por que eu não coloquei TA e TB? Eu coloquei T apenas para os dois. Porque ambos estão presos no mesmo fio. E nós vimos lá na nossa aulinha de força que, se o fio é o mesmo, a tração é a mesma nas duas pontas, nas duas extremidades desse fio. Beleza? Entendeu? Tá certo. Então, segundo passo. Check. Marquei as forças. Agora, nós vamos escrever as equações, tanto para o bloco A, quanto para o bloco B. Que equação que nós vamos escrever para um e para outro? A segunda lei de Newton. Lembra dela? Força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Vou começar escrevendo para o bloco A, pessoal. Vamos lá. E depois vou escrever também para o bloco B. Quem que é a força resultante, pessoal? Olha só. Pelo que você está olhando aqui, na hora que eu der o play, o que vai acontecer com esse sistema? O bloco B, que está pendurado, vai começar a descer. E quando ele começar a descer, ele vai puxar o bloco A para a direita, não é isso? Então, isso vai fazer assim. O bloco B vai descer e o bloco A vai vir para a direita. Certo. Então, eu tenho o bloco A com uma aceleração nesse sentido, para a direita. E o bloco B vai adquirir uma aceleração nesse sentido, para baixo. Então, vamos lá. O A vai vir para a direita. Ele vai para cima? Não. Ele vai para baixo? Também não. Então, se ele não vai nem para cima e nem para baixo, significa que a normal e o peso se cancelam nesse exercício. Beleza? A normal e o peso se cancelaram, sobrou quem? Somente a tração. Então, a tração é a força resultante no bloco A. A massa é a massa de A, vamos colocar aqui, MA, isso vezes a aceleração. Legal, pessoal? Então, essa é a equação para o bloquinho A. Para o bloco B, vamos lá. O bloco B, nós já vimos que vai ter uma aceleração para baixo. Ele vai descer, aumentando a velocidade. Como é que eu faço para calcular a força resultante do B? É sempre quem está a favor da aceleração, menos quem está contra. Então, assim, de um jeito bem simples. O B vai para onde? Para baixo. Então, é quem ajuda, menos quem, atrapalha. Quem é que ajuda o B a ir para baixo? O PB. Menos. Quem atrapalha, quem está do contra? A tração, que puxa para cima. Então, sempre quem ajuda, menos quem atrapalha. Isso é a força resultante, né? E isso é a massa do B vezes a aceleração. Certo, pessoal? Então, essa é a equação do A. Essa é a equação do B. Escrevi as equações. Check. Último passo para a gente descobrir tudo o que a gente quer desse exercício é resolver o sistema. Eu tenho duas equações e aí eu posso encontrar tudo o que eu quiser a partir delas. Dica. Normalmente, qual é o jeito mais fácil de resolver esse sistema? Normalmente é somando as equações de cada bloquinho. Como assim, Felipe? Já te digo. Olha só. Vamos somar essas duas equações. Como é que fica? Ó. Vou somar o lado esquerdo, depois eu somo o lado direito. Do lado esquerdo do igual, aqui eu tenho T, PB e menos T. Olhando para as duas equações. Tenho T, PB e menos T. Na hora que eu somar o lado esquerdo, o que vai acontecer? O T e o menos T se cancelam. E sobra quem do lado esquerdo? Só o PB. Isso é igual. Vamos somar agora o que tem do lado direito do igual. Aqui eu tenho, na de cima, MA vezes a aceleração, mais, aqui na de baixo, MB vezes a aceleração. Tudo bem, pessoal? Sim? Legal. Vamos substituir os valores agora e calcular tudo o que a gente quer. Peso de B é massa de B vezes gravidade, não é isso? Peso é massa vezes gravidade. Então vamos lá. MA vezes A, MA vezes A, mais MB vezes A. Continuando. Agora sim, vamos colocar os números. Quem é a massa de B? 2 kg. Então, massa de B é 2. A aceleração da gravidade na gravidade na Terra, a gente aproxima para 10. Isso é igual a massa de A, 3, vezes a aceleração, mais massa de B, 2, vezes a aceleração. Certo? Vamos lá? 2 vezes 10, 20, é igual a 3A mais 2A, 5A. O 5 que está multiplicando passa dividindo, e quanto é que dá 20 dividido por 5? Eu tenho uma aceleração dos blocos de 4 metros por segundo ao quadrado. Legal, pessoal? Então está aí a aceleração do sistema, é a primeira resposta que eu queria. E eu falei que, além disso, eu também ia querer a tração no fio. Quanto é que vale a tração no fio? Basta eu pegar esse valor de aceleração, esse 4 que eu descobri, e substituir em uma das equações. Ou na de cima, ou na de baixo. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Legal? Aqui, eu acho que está mais fácil substituir na de cima, substituir na equaçãozinha do A. Então eu vou copiar a equação do A aqui. Olha lá. T é igual a massa de A vezes a aceleração. E vamos lá. Tração, que eu quero descobrir, é a massa de A, que é 3, vezes a aceleração, que agora eu já sei. A aceleração vale 4. E aí, 3 vezes 4, eu tenho a força de tração entre os blocos. De 12 newtons. Certo? Felipe, mas eu acho que eu conseguiria resolver isso de um jeito mais rápido. Tudo bem. Mas a minha intenção aqui é mostrar uma receita que vai funcionar sempre. Dos exercícios mais simples aos exercícios mais complexos que podem aparecer. Então, siga esses 4 passos, guarde-os no coração. E você nunca mais vai ter problema com os temidos bloquinhos. Certo? Então eu espero que você tenha entendido tudo, tudo, tudo que eu falei aqui hoje. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.